Oi meninas, oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo mais um vídeo para vocês mostrando minhas bijuterias que eu tenho Exemplo, anel, brincos, colares, pulseiras e muito mais Vou começar pelos arquinhos, então vamos lá Eu vou pegar os arquinhos e já volto, vamos lá Já peguei, está aqui do meu ladinho, então agora eu vou começar Mostrando um arquinho que eu comprei na praia em Quaraguatatuba Quando eu fui, que eu até fiz o vídeo para vocês Ele é um arquinho que eu adoro usar e ele é bem simples E com roupas elegantes, essas coisas assim, ele também ficaria bem legal Ele tem esse pentinho que é dentro, deixa eu tentar mostrar para vocês Espera aí Ó, esses pentinhos aqui ó, que é bom porque quando você está com o cabelo preso Não fica aquelas rugas para cima, aí fica bem abaixadinho, eu gostei bastante E tem arquinho que a gente usa que dói a orelha assim, assim atrás Dói, aí esse daqui não, ele já vem com esses strass aqui ó, como vocês estão vendo E ele não machuca quando eu coloco, que eu gosto de pôr ele com roupas elegantes, com roupas simples Que também ele fica bem bonitinho, com uma roupa mais ilustrada, com uma coisa mais... Cheguei Agora vamos para o próximo O próximo, onde eu comprei esse... Ah, eu tenho que me lembrar É... Então, ele, ele é o mesmo que o outro, só que é É mais fino, ó Esse é mais grosso, ele é mais fino Ele não tem aquele acabamento de não doer a orelha, mas ele tem o pentinho Mas só, só é uma fileira de pente Esse é duas, duas camadas Não tem aquele negócio de proteger aqui, não tem Bem mais fininho E ele veio também igual o outro com o kit, que eu vou mostrar o kit dele, tá? Ele é igual, assim, mas é cor mais escura Eu gosto com uma roupa mais... Quando a gente usa uma roupa mais calma, mais... Mais pra baixo, assim, mais simplesinha Eu gosto de usar ele Porque ele chama atenção na cabeça Ah, e agora, um dos meus preferidos que eu comprei Olha, gente, esse aqui é lindo demais Ele é cheio de pedras, tá vendo? Ele é bem bonito Eu comprei ele também, ó Ele tem o protegimento, que é essa barrinha aqui, ó Que protege, ele é pretinho aqui E aqui ele tem esses glitter Fica muito legal de usar Fica muito legal Esse aqui Ele é de uma amiga minha Que ela me deu Que emprestou, deu, sei lá Não sei Porque ela não pegou ainda Ele é lindo Eu amo usar ele, por quê? Porque também ele combina com o meu uniforme Eu falei um dia Ai, meu, me empresta pra vir usar essas coisas E ela pode pegar Ai, eu pensei que ela deu pra mim Então ela deu pra mim, né, gente? Agora, esse daqui também é bonito, ó Ele é de oncinha, tem essas pedrinhas E é da Camila Ela deixou aqui em casa É, mas é meu agora Um beijo, Camila Agora eu vou mostrar bijuterias Então, vamos lá Então, meninas Já peguei Tá aqui do meu ladinho Umas pulseirinhas lindas, lindas Ó Essa Que é amarela E tem esse coração Tem umas coisas que eu não sei Porque, ai Esse E ela é só Duas em uma, sabe? Pra usar Que é bem legal também Com uma roupinha elegante Extravagante Pra mostrar aquele brilho lindo, né? Essa aqui Eu não gosto de usar Ela foi minha mãe que me deu Mas é que eu não gosto de usar Por quê? Eu acho que muitas pessoas já conhecem Essa pulseira Elástico, né? É que você põe ela E ela Como ela é assim, ó De abrir e fechar Quando você coloca Ela puxa a sua pele E é um horror Gente, dói muito Essa amarela também Que é par daquela Mas é muito linda, gente Olha Nossa, tem umas pedrinhas Elegantes Sissississimas Essa aqui também Ela tá meio amassada Por causa dos meus irmãos Sabe como é? Termo gêmeos Não é fácil Ó Essa pulseirinha aqui Eles amassaram Ai, tá Tá, tá, tá Ah, e essa também é linda Ela tem tipo Um olho Não sei Olha Eu acho que ela fica Bem legal também Com uma roupinha Elegante Essas coisas Agora eu vou mostrar os brincos Então vamos lá Então pessoal Como eu tenho muito brinco Tá nessa caixinha Eu tenho muito brinco Então eu decidi segurar a caixinha Ai gente Olha aqui Eu deixo aqui Meu amor Olha minha vida Anitta Gente, eu sou muito fã da Anitta Amo a Anitta Olha esse card da Anitta Que me deram Eu amei Amei de verdade Um beijo Anitta Eu amo muito você Do meu coração Continuando o vídeo Vamos lá Eu tenho esse aqui De lacinho Eu vou mostrar Mostrar só um par Pra poder não ficar Demorado o vídeo Esse de lacinho Roxinho Com uma pedrinha Esse aqui De camurça Ai gente Esse aqui é lindo Ele é de pelinhos Ele é de camurça Olha Aqui não dá pra vocês Passar o dedinho Mas ele é de camurça Essa menininha Bonitinha, né gente É que eu fui em um lugar E eu comprei uma cartela Enorme Meu pai comprou pra mim Uma cartela enorme Ai veio esses Todos esses Olha esse daqui Veio todos esses Brincos legais, né Esse aqui Que é uma flor Esse aqui É outra flor Ah, essa é linda É rosa É uma rosa Brilhante Um brinquedo pequenininho Que eu gosto de usar Quando Eu fui em algum lugar Assim Esse aqui Eu não costumo usar Muito porque Eu não gosto de brinco Assim Que eu ganhei Quer dizer Vem na cartela Esse Então Eu não costumo usar Mas eu gosto bastante Esse pente Ai eu amo ele Eu pentei o meu cabelo É lindo Esse verde Esse anel É lindo É uma flor Adorei Então continuando Ah, esse aqui Eu não sei o nome disso Eu esqueci Ai, não é guarda-chuva Ai, não sei o nome Esse gatinho Ai caiu no chão Deixou lá Peguei Então pessoal Ó Esse gato Miau 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 Acho lindo Ahn Que é o mais Esse azulzinho Eu não mostrei Ah Acho que vocês vão confundir Porque eu tenho dois azulzinhos Uma bola grande Uma pequena Então por isso Que eu tô mostrando Os dois Pra vocês Não confundirem Eu tenho esse piste de nariz Mas eu não gosto de usar Veio uma cartela também Mas eu não gosto de usar Piste de nariz Que se usa assim Ó Deixa eu pôr E já volto Ah Fico parecendo uma querinha Ah Então Tem esse aqui Eu acho bonitinho Não é ó Essa pulseirinha É muito linda Que é dos meus irmãozinhos Mas é que minha mãe Não mandou ainda Abordar o nominho Deles aqui Ó Que ela comprou Ó É um menininho Ela comprou Papor Gustavo e Guilherme Mas ela ainda não comprou Ela ainda não mandou Ela acho que ela ainda vai mandar Tem esse que é uma pérola Tem esse Tipo um diamantinho preto Esse é o meu preferido Eu só uso ele É um coração Então meninas Essa foi minha bijuteria de hoje Espero que tenham gostado Um beijo Um beijo Um beijo Espero que tenham gostado Um beijo E tchau tchau pessoal Bye bye Tchau 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 tchau